Olha só, um projeto que trará grandes benefícios agroecológicos e de empreendedorismo para os estudantes foi desenvolvido pelo Centro Estadual de Tempo Integral Santo Antônio, no município de Valença do Piauí. Trata-se da construção de uma estufa com a produção de hortaliças orgânicas para a utilização da comunidade escolar, contando com o investimento do governo do estado para a sua criação. O projeto vai fornecer durante o ano letivo hortaliças orgânicas de qualidade e agroecológicas em quantidade suficiente para atender a demanda de merenda escolar, além de promover a interdisciplinaridade em todas as áreas do conhecimento. A gente está vendo as imagens aí dessa estufa que já foi montada no Centro de Ensino, no 7 Santo Antônio. E aí, claro, é uma forma de aliar a teoria com a prática, proporcionando a aprendizagem contínua que vai além da sala de aula. O projeto foi desenvolvido pelos professores Ricardo Mendes, de Geografia, e Cídio Nogueira, de Informática, com a colaboração da comunidade escolar. A estufa tem sistema de automação que permite fazer a irrigação de modo automático, através de um aplicativo, obedecendo a um comando de voz. Claro, isso aí é a ideia do professor de informática Cídio Nogueira, que diz o seguinte, abre aspas, utilizamos algumas tecnologias como tomadas inteligentes e software para auxiliar no acionamento remoto da bomba do poço e também câmeras para monitorar o ambiente físico, além de contar com a integração da Alexa para ativar o comando de voz, fecha aspas, para o professor. Vão também poder aprender os estudantes técnicas de produção, empreendedorismo, e aí eles vão poder levar para casa também todo esse ensinamento e, quem sabe, gerar renda em pequenos espaços com quintais produtivos para as suas famílias. Então, realmente uma ideia maravilhosa lá do 7 Santo Antônio. Parabéns aqui, claro, aos professores Ricardo Mendes e o professor Cídio Nogueira. Ó, maravilhoso, imagina! E ainda suprindo a demanda da merenda escolar da unidade. Então, realmente é muito bacana. Quem sabe outras unidades possam replicar essa experiência multidisciplinar. E ainda suprindo a demanda da unidade. Vocês querem entrar.